Hoje eu vou preparar um lindo centro de mesa para você estar decorando a sua casa para o Natal. Quer aprender? Então continua aqui comigo que você vai amar o resultado final. Já lá! O ano das cústulas 2022! E hoje eu vou estar ensinando a você um lindo centro de mesa para você estar decorando a sua casa no Natal. Então eu separei alguns itens para estarmos montando um lindo centro de mesa. Nesse caso eu vou estar utilizando um trenó que tem vídeo aqui no canal. Eu tinha muita vontade de ter um trenó e no Brasil, na minha região, eram muito caros os trenós. Tinha de vários tipos, mas era muito caro. Até 500 reais que eu já encontrei um trenó lá na minha região. E aqui eu comprei esse trenó de Vime, tem vídeo no canal, na Savers, por 5 dólares e 99 centavos. E eu separei alguns itens, eu vou estar mostrando para vocês, para a gente estar confeccionando este trenó e fazendo dele um lindo centro de mesa para estar utilizando na sua mesa, no seu centro, da sua casa, no seu rack, no lugar que você desejar, tá? E se não for um trenó, o que você tiver na sua casa para servir como base. Nesse caso ele está servindo como se fosse um vaso mesmo, para estar confeccionando para decoração de Natal aqui no Anas Christmas. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa teu like, comenta e indica o canal para os teus amigos e teus familiares. Também ativa o sininho para você estar recebendo as notificações. Então eu vou mostrar para vocês os itens que eu separei para estarmos confeccionando este lindo centro de mesa natalino. Que coisa mais linda, dourada, com pérola dourada, tá? Esse daqui também, olha que lindo. Comprei tudo na Michaels. Comprei esse verdinho e ele tem um brilhinho. Olha, gente, que coisa mais linda. Esse vermelho aqui, ó, com neve. E o vinho, ó, mais escurinho também, com neve. E essa flor que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas, agora ficou melhor, né? Para ver, olha. Gente, ela é de veludo. Olha a tonalidade dela e olha os detalhes dessa flor. Olha isso, minha gente. É linda, né? E aqui eu já tinha um festão com luzinhas. Então eu apenas vou estar utilizando ele para estar montando este centro de mesa. Então, gente, o que eu fiz? Ó, eu juntei o meu festão. Ó, é um festão que eu já mostrei para vocês que eu comprei. Eu apenas juntei. Vou colocar ele aqui dentro, tá? E aí, ó, eu vou estar abrindo. Pronto. E agora, ó, é só a gente vindo colocando os ramoszinhos. Então, eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui. Gente, eu não sei como vai ficar o restado final. Estou só imaginando, tá? Aqui. Vou colocar aqui também. E aí, ó. E aí, ó. Amém. 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 Ficou muito lindo, né? É apenas uma sugestão. Se você tiver na sua casa um trenó ou um vaso para você estar montando uma linda composição para estar decorando a sua mesa ou o seu centro da sua casa, né? Ou o rack, algum lugar da sua casa você está colocando um centro de mesa natalino assim. Eu espero que você tenha gostado do resultado final. Eu amei, eu estou apaixonada. Eu vou estar colocando ele na minha sala, no meu centro que eu tenho aqui na sala, tá? E depois eu vou estar mostrando a foto para vocês. Mas é assim que ficou o resultado final. Eu espero que você tenha gostado desse lindo centro de mesa que eu preparei com muito carinho para você. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o teu like, de comentar e de picar o canal para os teus amigos e teus familiares. Também ativo o que vem para você estar recebendo as notificações. Um beijo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Yes, I am on my way We'll put our differences aside And just enjoy this moment of peace And love and happiness We come together to celebrate Yes, every time the snow is falling down And it is cold outside We gather around the fireplace And no one cares about yesterday My favorite holiday It means so much more than words can say And I claim That Christmas is a magic day Sometimes I tend to forget What glory this holiday represents But it's fair to say That Christmas is a magic day That Christmas is a magic day It's time to think It was time to think That Christmas is not a magic day But it's time to think It's time to think Amém.